Eu acho que cabe ao Congresso Nacional, nesse momento de dificuldade, de crise, exatamente encontrar as saídas para o Brasil. Nós temos feito um esforço para que isso efetivamente aconteça. E como presidente do Senado, eu não devo antecipar nunca cenários de crise. Eu acho que isso não faz bem ao Brasil. O senhor não acha excessivo o gasto do marketing? Eu acho que nós precisamos fazer no Brasil mais do que nunca a reforma política. O Senado encurtou as campanhas, discutiu bastante os financiamentos, as modalidades. Eu acho que é preciso readequar tudo isso. Vai se tentar fazer alguma coisa aqui no Congresso? A reforma política, ela andou bastante no Senado mais uma vez, mas ela não teve um andamento suficiente na Câmara dos Deputados. O que significa dizer que ela continua aí colocada na nossa ordem do dia. Você não tem como fazer as reformas estruturais no Brasil sem fazer a reforma política.